O Beagle é uma raça de cachorro muito conhecida e amada por muitos. Aqui estão algumas informações sobre a raça. Asterisco, asterisco, origem e história, asterisco, asterisco. A raça Beagle é originária da Inglaterra, com suas raízes no século XIII. Acredita-se que eram cães de caça, que se destacavam por sua rapidez e energia sobrescrito uma. O Beagle foi desenvolvido nos anos 1800, gerado a partir das raças Talboton, o North Country Beagle e o Southern Neon, na Inglaterra sobrescrito uma. Asterisco, asterisco, características físicas, asterisco, asterisco. Os Beagles são cães de porte médio, com um corpo compacto, musculoso e com perfil quadrado sobrescrito dois. Sua altura média pode variar de 33 centímetros a 41 centímetros, com um peso corporal de 8 quilogramas a 16 quilogramas sobrescrito dois. Toda a extensão do corpo de um Beagle está coberta por uma pelos lisos, curtos e grossos sobrescrito dois. O Beagle possui uma ampla gama de colorações e combinações, normalmente envolvendo branco, preto e marrom sobrescrito uma. Asterisco, asterisco, personalidade, asterisco, asterisco. Os Beagles são conhecidos por serem alegres, companheiros e aventureiros sobrescrito uma. Eles adoram descobrir o mundo o tempo todo através do seu faro sobrescrito uma. São teimosos e gostam de fazer apenas o que querem, tornando o treinamento extremamente importante e obrigatório sobrescrito uma. Beagles são livres e independentes, características comuns em cães de caça sobrescrito uma. Asterisco, asterisco, cuidados, asterisco, asterisco. Os Beagles têm tendência à obesidade, portanto, é importante levar seu Beagle para passear regularmente e permitir que ele gaste toda a sua inesgotável energia sobrescrito uma. Além disso, é preciso estar atento à alimentação do Beagle, pois eles adoram comer sobrescrito uma. Asterisco, asterisco, expectativa de vida, asterisco, asterisco. A expectativa de vida de um Beagle é de 10 a 15 anos sobrescrito uma. Espero que essas informações ajudem você a conhecer melhor a raça Beagle.